Primeira pergunta. Eu penso que tu teres sido militante do PSDF ou que teres sido positivo, mas depois saíste, esta coisa que queres de fazer uma conferência com o PSD e o União, o que é que pretendes? Bom, é muito simples de perceber. Nós temos dois, na minha perspectiva, na forma que o meu vejo, há duas formas de encarar um partido político que é a terceira ou a quarta força. Portanto, à direita ou à esquerda. É querermos ser um partido de protesto ou queremos ser um partido de governo. Eu acho que essa é a grande diferença. Fácil para o Chega. É fácil dizer-nos assim. Mas porquê é que se querem fazer uma conferência com o PSD e com a Iniciativa Liberal? Repare, vou, 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 se fosse assim, nós podemos dizer assim. Fácil para o Chega é continuar sempre a protestar. Ao momento da corrupção nós estamos lá a dizer que vergonha, isto devia estar tudo mal. Há um caso de apodrejamento de um polícia e isto está tudo mal, são todos uns bandidos. Há um caso de um preço que é libertável de um pedófilo que volta a atuar, é uma vergonha. Isto é o que faz um partido de protesto. Nós não queremos ser um partido de protesto. Nós queremos governar para mudar efetivamente a vida das pessoas. E para isso temos que unir esforços. O PS tem uma maioria absoluta. Eu também gostava que o Chega tivesse uma maioria absoluta, mas isto não expectavam no próximo ano. Parece que a conferência é uma espécie, entre cobras, anti-PS. Exato. Porque em qualquer lado que a gente vai é um socialista. É para um amigo, há um emprego, ou vêm na escola, os companheiros, a junta de freguesia. É tentarmos criar uma plataforma em que cada partido mantenha a sua identidade, mas consigamos perceber que há um objetivo comum, que é afastar o Partido Socialista. Eu tenho uma relação pessoal. Eu tive a ver. Tu, por dizeres estas verdades, apercebo que tu não podes ir a um supermercado. Eu posso ir com a tua esposa a um supermercado. Ela disse-me há um bocado que tu vais para a praia. Eu vou confessar. Eu também não adoro ir a um supermercado. Ok. Já percebemos. Mas não é fácil. Olha, uma coisa. Depois também criticam, que eu não vou só aqui fazer perguntas, mas tenho que as fazer. Portanto, estavam em tantos dissidentes, era este, era aquele, ou que as autarquias. Depois, fecharam-te a conta do Twitter para dizer que és um aboaceiro, isto e aquilo. O que é que tens a dizer? Eu, para mim, em si, quanto mais disserem mal tu chega, mais tu chega só nas suas verdades. Sim, eu acho que nós temos um problema em Portugal com a liberdade de expressão e o Chega veio tocar com o dedo na ferida. Quer dizer, não se pode ser nada. Eu ainda me lembro, quando usei a palavra vergonha na Assembleia da República, o antigo Presidente da Assembleia da República disse que não podia ser e que isso envergonhava o Chega e envergonhava todo o Parlamento. Esta irreverência que o Chega quer ter é o que leva a isso. Quer dizer, eu fui o primeiro líder português político a ter uma conta, a ter uma conta do Twitter definitivamente encerrada. Depois, houve a polémica toda e depois a conta foi restaurada e foi outra vez reaberta. Mas é um mau sinal. É um sinal que estamos no mau caminho e não no bom caminho. Tu disseste de uma coisa que eu não sabia. O Chega começou com dois mil e multa e já tem 44 mil. Não, porém. Sim, e temos que estar quase no nível do PSD com as cotas pagas. Sim, a nível de inscrições. Paga-se cota no Chega. Paga-se cota no Chega. O PSD tem bastante mais cotas pagas. Mas o Chega tem hoje um nível de inscrição. Obrigado pela tua síntese. Eu falei aqui várias coisas que foi... Tu és a favor da limitação de mandatos do Primeiro-Ministro. Eu pergunto. E também és a favor da limitação de mandatos dos deputados. Sim. Repara, eu concorri a uma Câmara e fiquei completamente maluco. O Presidente da Câmara só pode lá estar 12 anos, 3 vezes. O Vice-Presidente pode lá estar toda a vida. O Presidente da Assembleia Municipal, toda a vida. Há gente que não vês mais nada depois do 25 de Abril. Sou contra isso. Até a limitação de mandatos por tudo. Ó João Quinto, é porque eles depois trocam de cargos. Passam de um cargo para o outro e depois de um voltam a passar para o outro. Portanto, eu acho... Eu já defendi isso. Eu acho que nós precisamos... Que a Assembleia da República discuta, muito em breve, um projeto global. Nós já temos limitação para o Presidente da República, por exemplo. Mas precisamos que se discuta um projeto global, transversal aos cargos políticos, de limitação de mandatos. E quando esse projeto aparecer, o Chegas estará lá, certamente, para o discutir. Não falas para o Fernando Rodrigues? Não. Ele é que não fala para o Fernando Rodrigues. Eu falo para o Fernando Rodrigues. Disseste esta semana uma coisa que eu estou completamente de acordo. Que é para as pessoas perceber. Uma pessoa faz descortos e tem uma reforma. O que deveria ser o normal de todos os cidadãos que estão aqui, cidadãos. Mas, um político, um político, a determinada idade, que foi isso que aconteceu, tem uma subvenção vitalíssima. Que fica ao erário público, por ano, penso que é 8 milhões de títulos. Isto é, tu és contra, eu penso que a maioria das pessoas. Isto é, uma reforma é pelos discursos feitos, não é por cargos exercícios. Sim, eu gostava que isto aqui... O Fernando Rodrigues, por causa de um exemplo paradigmático. É porque ele não podia acumular quando estava em funções e pôde agora que está reformado. É, eu estou pensando que as pessoas percebessem isto para não se pensar que isto é uma questão de populismo barato. Sim, sim. Basicamente, o que se passa é isto. Todos nós, na nossa função, descontamos. Portanto, quando chega ao fim da vida, nós temos o que descontámos e depois com o que a lei determina, que é a atualização. O que acontece é que, durante um período, houve subvenções vitalícias. Isto é, juízes do Tribunal Constitucional e alguns de que os políticos, deputados, ministros, primeiros ministros, presidentes da República, ou seja, por aí diante, tinham uma subvenção vitalícia que não era a reforma. Era a crescida à reforma. A nossa posição de contra, de fundo, era esta. Porquê que o médico que salva vidas não tem uma subvenção vitalícia? Porquê que o professor não tem uma subvenção vitalícia? Porquê que o polícia não tem uma subvenção vitalícia? Porquê que o empresário não tem e o político tem? Essa era a nossa questão. Mas agora é mais perversa ainda. É que, apresente, a Assembleia acabou com o legimo geral das subvenções vitalícias. Mas, como os políticos fazem sempre uma... Atrás. Não só para trás. Para trás diz-se que tem que se manter, que é que é aquela jovem que nós temos, porque sabe, isto é mesmo populismo. O Armando de Vara estava preso a receber uma subvenção vitalícia. Isto é o mais absurdo que há. Não há mais absurdo que isto. Mas, com ferro de ricos, é pior, é mais perverso. É que ele tem a reforma dele, mas acumula a reforma dele com a subvenção vitalícia, porque a lei criou uma exceção. Para quem? Para o Presidente da República e para o Presidente da Assembleia da República. E, portanto, quer dizer, os políticos fazem as leis, mas estão sempre a ter as exceções às próprias leis e que, por acaso, os beneficiam a eles. E é isto que nós temos que acabar, senão um dia, eu conto a mim, falam, um dia não há ninguém que acredite em políticos. Um dia não há ninguém que acredite em políticos. Um dia vocês já não me convidam para vir aqui. Vamos, então, a... vou-vos fazer outra pergunta. Quando criaste o Chega, disseste que em oito anos irias tornar o Chega o maior partido. português. Mas é que falta pouco. Faltam, essa é mais difícil. Faltam quatro anos. Bem, repare, nós passámos da oitava, não passámos de sete, à oitava maior força em Portugal. Depois, em dois anos e meio passámos da oitava para a terceira maior força em Portugal. Portanto, eu não sou vidente, mas acredito que é possível, em quatro anos, tornarmos, pelo menos, o principal partido da oposição em Portugal e superar o PSD. Então, eu vou fazer uma pergunta que... não fujas à pergunta. Se o PSD, um dia que ganha eleições, ele fique bem classificado como tudo, dá para fazer uma comunicação do governo? Tem que se discutir? Nós fomos muito claros nessas últimas eleições. A direita tem que ter que governar. Agora, o que não vamos aceitar é governar, seja com o PSD, com o Instituto Liberal, com o CDS, com qualquer outro, para manter o mesmo nível de governação que tivermos. E, portanto, nós temos linhas muito claras. Eu acabei de vos dar uma na Justiça, mas temos outras também. E o PSD tem dito que não aceita essas linhas. Não aceita as deputadas de deputados, não aceita reformular a Justiça como nós entendemos que ela deve ser reformulada, não aceita tocar nas questões, como acontece aí, como eu lhe digo, dos privilégios políticos, e não aceita tocar nas questões dos impostos. E, portanto, nós nunca aceitaremos governar para manter as coisas na mesma. Mas, se não, agora vai ser muito pragmático. Acontece muito quando só o CDS. O que é que aconteceu com o CDS? É que, ao governar com o PSD, não teve nenhuma vantagem do bem que o PSD fez, e teve todos os modos do mal que o PSD fez. O exemplo, o corto das pensões às pessoas mais velhas. E, portanto, hoje, eu ainda encontro na rua muita gente, que me diz assim, eu nunca mais voto na direita, agora tu chega, nunca mais voto na direita. Eu pergunto, porquê? Porque cortaram as pensões. Ora, e com o respeito que eu tenho, e como sabe, sou amigo do Pedro Passos Coelho, eu já lhe disse isto, eu estou à vontade. Então, um país, à deriva como nós estávamos em 2011, um país que precisava de fazer cortes. Em vez de cortar nas gorduras políticas do Estado, vai cortar nos pensionistas. Então, isto é patável.